O que é isso, esse chapéu, calma aí, calma aí, eu nem sei onde a gente tá mais, mas a gente tá indo pra Bahia, a gente tá em Minas Gerais eu acho, chegamos aqui num lugar aleatório pra comer, já peguei uma comida já, eu não peguei muita coisa porque eu não tô com muita fome, também eu tô com medo de passar mal e precisar ir no banheiro durante a viagem, a gente tá indo de carro porque meu pai inventa, né, a comida parece ser muito boa, vou provar, eu não sei o que é esse negócio aqui, mas parece ser bom, isso aqui é bolinho de arroz, muito gostoso, muito gostoso, bisque, bisque, chega, 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 uau, uau, pera, vou fazer uma filmagem, não, faz uma filmagem, gente, ele jura que o pé dele é mais bonito da casa, a Júlia fala isso porque o pé dela é feio, não é feio, não é pra mostrar o pé, porque eu só tenho 12 anos, a Júlia vai pegar 12 anos, a Júlia vai pegar 12 anos, socorro Deus, socorro Deus, enfim, a gente tá perdido aqui, mas na verdade perdido não, ai cara, o GPS manda a gente pra um lugar que não tem asfalto, a gente já veio aqui duas vezes já, porque meus pais não aceitaram que era aqui, mas a gente tava tentando ir, né, espero chegar e ir pra um lugar, tamo sem sinal, sem internet, óbvio, né, tamo sem sinal, sem GPS, só seguindo a vida aqui, perdidos no meio do mato de Minas Gerais. Eu não aguento mais, eu já não aguento mais, porque que eu fui indo a ideia de Jerico de vim de carro, mano, por quê? Por quê? Calma, eu tenho que olhar pra cá. Pra quem entende a gente se perdeu, o GPS mandou a gente pra um lugar totalmente, sei lá, sem asfalto e choveu muito, né, então assim, tinha uns buracos no negócio, não tinha nem como a gente passar, a gente quase tava, nosso carro tava virando um navio quase, aí a gente decidiu voltar, então a gente voltou pra uma cidadezinha pequena aqui em Minas que a gente tava saindo, né, que era caminho, enfim. A gente achou essa pousada aqui e vamos dormir agora pra acordar amanhã cedo e continuar a jornada indo pra Bahia de carro. Então, boa noite, até amanhã. Bom dia, Feliz Natal! Minha família, a gente comemora muito o Natal, a gente dormiu a noite inteira e esqueceu que já era Natal, a gente acordou, nem lembrava que era Natal, nem deu Feliz Natal um pro outro, mas é, agora a gente tá voltando pra estrada que a gente tinha se perdido, tá chovendo ainda, não, mas tá meio friozinho, olha. Oi, gente, conseguimos sair daquele inferno, já faz uma hora, eu acho, se pá, e a gente chega aqui da Bahia já, a gente tá em, como é o nome, pai? Saindo de Vitória da Conquista. Estamos saindo de Vitória da Conquista, mas paramos pra comer, ai, chu, tá chovendo. A gente vai comer agora, e eu provavelmente não vou gravar o caminho, porque são 8 horas até chegar na roça da minha avó. Eu peguei macarrão, lasanha de frango, batonha frita, feijão tropeiro e alface. Beasted! 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 Não sei, mas Beasted! Coffee, so good. Fui! Um, um, um. O que é isso? Um, um, um. Um, um, um... Um, um, um. Um, 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 um... Tá de noitão Não dá pra ver nada, mas enfim Viajar de carro com meu pai Viajar longa É saber que você não vai parar pra mijar No caso eu mijo muito Então assim, se você for eu Não beba nada, nem água, nem nada Porque É difícil, é difícil ter a bexiga Pequena Todo mundo morto ali atrás, não dá pra ver Mas aí Todo mundo cansado, muito cansativo Então a gente andou 17 horas Mais do que a gente se perdeu E hoje a gente andou 11 E já a gente chega E vou tomar um banho Comer e Dormir, provavelmente Bom dia, galera Bom dia Olha isso aqui Isso aqui é um mosquiteiro Fui e chegamos aqui Comi meu banho Capotei Comi Capotei Muito, muito, muito Indo ali Comprar um pão Na roça Aqui é deserto Não, deserto não Tem em casa Mas é Suelho e tudo Calma aí Minha casa Minha avó tá lá atrás O gancho dela Tudo isso aqui é dela E Tá Com espaço Mas enfim As vacas da minha avó Os cavalos É cavalos? Sei lá Mas enfim Tem uma mina ali Comprar pão Esse tem pão de toddy Porque quando eu era pequeno Ela comprava pra mim Pão de toddy Que é um pão redondo Assim Tipo, sei lá O que que é E tem um toddy Tipo, tem um negócio De chocolatinho De volta Tipo, no meio Assim, mas não é de chocolate É um creme, sabe Tipo, a massa do pão É de chocolate E é muito bom Estamos indo lá Mas é Não tem mais nada Na cidade É só isso aqui Acabou Essa é a praça Sem necessidade Que é literalmente Do lado da casa da minha avó Café da minha toddy Pão com ovo Vai guia ligeira Que é uma porra Olha, galopando Durado, estou no Sergipe Estamos aqui andando A gente vai ver o meu bisavô E a gente está aqui Eu tinha vindo aqui uma vez Mas faz muito tempo Meu bisavô tem 97 anos E aí eu vivo Mas aí eu sei que bonitinho Olha o presérbio Eu vivo Chegamos aqui em Salvador já Vim pra cá, né Pra encontrar a Fefe Vou ficar na casa dela Por uns 5 dias E tô aqui no Pelourinho Pra ver primeiro Que minha irmã nunca conheceu Eu vim quando era pequeno E vou ver o que é mais Depois eu vou pra praia Valeu, viu Chegamos aqui no Como é o nome daqui, tia? Praça da Cruz Caída A Praça da Cruz Caída Muito bonito Estamos indo descer Do elevador E... É Eu tô muito chato Tá muito calor Eu comprei uma regata Do... Holodum Alguma corcinha Mas é Dá pra ver a vista Minha irmã decidiu fazer Tererê Agora vai fazer Vocês Já chegamos aqui na praia Dá pra ver, né E... Troquei de camiseta Qualquer que eu comprei E a Fefe já tá aqui chegando Só que ela tá do outro lado lá E eu já tô aqui Ela vai vir pra cá E é Esperar ela chegar agora Achei a Fefe Pronto, estamos saindo da praia já Dá oi, Fefe Oi Meus pais estão indo embora já Vamos deixar aqui com a família da Fefe E é isso Eu vou gravar pra vocês lá Quando chegar a Nabarra Olha lá, se arrumando Eu queria ter ficado bronzeado Mas eu tô branco ainda Que raiva Bom dia, gente Ai, cara, que coisa cair Bom dia Bom dia Hoje é outro dia, né Dia feia Trinta, dia trinta Dia trinta Dia trinta A gente tá indo pra... A gente tá indo pra, na verdade, ver um amigo nosso Outro amigo virtual Oi, Vitor E aí a gente vai pra praia E depois acho que a gente vai comer sushi É, vamos ver Não, o que a gente vai fazer ainda Porque nem eu sei Mas é Hoje o dia vai ser longo Também É uma boa que as pessoas têm que voar Só bem Que ela nos faz Chegamos em algum lugar aqui, gente Olha o vlog Dá pro vlog, Vitor Ah, você me mostrei como Ah, eu não mostrei, verdade Ó, gente Ele tava indo pra encontrar o Vitor Eu E aí a gente encontrou ele já Olha o tamanho dele, gente Eu bato no ombro dele E eu? Eu... Que lugar lindo, meu Deus do céu Que lugar lindo Eu Obrigado Estou indo na casa da nossa amiga Ivete Sangalo Aham Vim pra lá Sim Vai, beba Não Oxe, nem parece que grava vídeo também Eu não É, esquisito Oxe, estranho, estranho Onde esse apartamento aqui, ó Ivete mora aí, ó Ó a Viveta Ô, Ivete Pedindo açaí porque... Porque sim Gente, olha o filhinho Tá bom E eu tentava pedir na comida E a gente já pediu Estamos indo aqui pro buraco da sereia Falei, cara, quase caí Tô subindo as pedras aqui Nossa, rasguei meu dedo, olha aqui Meu mindinho foi com Deus Tô subindo Pode deixar, pode deixar Vamos subir A sereia Misericórdia A sereia